E aí galera, eu sou o Túlio Calazans, canal Zerando a Vida aqui, e eu tô indo agora conferir uma das máquinas de uma empresa de venda de máquinas automáticas que eu participo, que se chama Time Machines, e eu comecei a pensar em uma coisa que eu sempre fico pirando, porque que eu gosto dessa ideia de trabalhar com máquinas, de trabalhar com vídeo, YouTube e mercado de ações. Por quê? Porque a gente tá entrando em uma fase do mundo em que os empregos não vão mais existir. Por que que emprego não vai mais existir? Grande parte da responsabilidade disso é por causa de tecnologia, inteligência artificial. A gente tá entrando em uma fase do mundo que você pode pensar na profissão mais manual que talvez exista, que é um médico, por exemplo. Hoje em dia, máquinas já conseguem fazer cirurgias, sacou? O médico tá em casa, beleza, e ele consegue fazer a cirurgia através de equipamento, e a máquina vai simulando os movimentos dele. Outro exemplo é o mercado. Tudo de venda. A gente tá aí vendo o crescimento gigantesco da Amazon. Vai chegar um ponto que você não precisa mais sair de casa pra comprar nada. O que que isso vai... Você não precisa ir no banco porque tem conta digital, não tem mais funcionário de banco. Eles cortam todos os custos de um monte de coisa, aluguel de estabelecimento, dos próprios funcionários mesmo pra fazer trabalho burocrático, manual, que uma máquina pode fazer. Hoje os bancos fazem tudo sozinho. Você paga pra o serviço daquele cartão de alguma empresa e alguns desenvolvedores que tão trabalhando naquilo. Outro exemplo. A própria compra de produto pra você comer na hora, que é a solução que as máquinas substituem. Você não precisa de ter um mercado ou alguém vendendo uma coisa que você quer fazer um lanche. Você não precisa passar no mercado antes. A máquina já tá lá e já tem algo pra você comer ali. Pensando nisso, eu começo a pensar no futuro, do que seria o futuro dos empregos, do meu próprio futuro. E eu desenvolvi três princípios que eu vou correr atrás pra um dia poder ter a vida, sei lá, plena, do ideal. Que é liberdade geográfica, poder viver aonde eu quiser, ganhando dinheiro de onde eu estiver. Liberdade financeira, que é ter as condições de fazer o que eu quiser. E liberdade temporal. Em qualquer lugar que eu esteja, a qualquer hora, não interessa, gente. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, porque as minhas fontes de renda... Não tem algum artista aqui, olha só isso. Porque as minhas fontes de renda não necessariamente precisam depender da minha presença física. E tipo, isso é genial. E isso também é um dos porquês eu e o Rafael decidimos começar esse canal do YouTube. Porque, imagina essa ideia. Você tá com o celular, beleza. Você tira o celular do bolso, começa a filmar a sua cara, fazendo um vídeo pra gerar conteúdo pra uma plataforma que troca esse tempo de visualização por dinheiro de empresas que vão patrocinar pra anunciar lá. Que é daí que vem dinheiro do YouTube, por exemplo. E você ganhar dinheiro com isso, sacou? Tirando o celular do bolso e gravando alguma coisa. Putz, isso é o sonho. Isso tá incluso em todos os princípios. Onde eu tiver eu posso fazer isso. A hora que eu quiser eu posso fazer isso. E não necessariamente eu preciso estar em qualquer lugar. Eu posso estar em qualquer lugar. E eu não preciso da minha presença física. Ah, em tal lugar no escritório pra gravar o vídeo. Ou no estúdio pra gravar o vídeo. Não, é em qualquer lugar. É no meio da rua, se eu quiser. O que as máquinas também fazem. Por exemplo, 24 horas funcionando. Ela não tá cansada. Ela, sabe? A hora que for, dependendo do ambiente, vai fazer venda. Sem precisar da minha presença física no local. Sem precisar de eu estar acordada nessa hora. Sem precisar de ter um horário fixo. E em qualquer lugar que ela tiver. Vai ser a mesma coisa. Outra coisa interessante do mercado de ações. Ela também, ele também está incluso em todos esses princípios. Por quê? Você tá comprando a ação de uma empresa. De gente competente que tá trabalhando por você. E essas ações vão valorizando. Ou depreciando de acordo com o trabalho da empresa. Por isso que é importante você saber o que você tá fazendo. Você tem que conhecer o gestor daquele negócio. Você tem que conhecer de que se trata o negócio. Não é cassino. Isso é um estudo. E aí você, durante o tempo. Seu dinheiro vai estar lá nessas ações da empresa. De um monte de gente trabalhando por você. Pra usar o seu dinheiro. Pra fazer outros novos negócios. E fazer a empresa deles crescerem. Eles precisam do seu dinheiro. Como assim precisam do seu dinheiro? Como é que funciona o mercado de ações? Eu posso explicar isso em outro vídeo. Que é mais longo. Mas é tipo, o básico é isso. Eu tenho uma empresa e eu preciso de dinheiro pra crescer essa empresa. Beleza? Eu não quero vender parte da minha empresa pra alguém. Que vai me dar um dinheiro. E ter porcentagem da minha empresa. Porque eu não quero depender de ninguém. Então, o que que eles fazem? Isso é no nível bem alto já de empresa. Quando se lança o IPO e entra na bolsa de valores. Porque o banco já não consegue te prestar dinheiro que ele tem que comprar uma parte. É um valor muito alto. E aí? Ele abre, por exemplo, isso. Você, sei lá. Tem 100 mil pessoas que investem mil reais. Mas ele tem, sabe? Um milhão? Acho que é um milhão. E nisso vem o dinheiro de ações. É disso que se trata o mercado financeiro. E também tá alinhado em todos esses três princípios que eu tenho. Aonde você estiver no mundo, você pode ter empresa de qualquer lugar. Você pode ter ações de uma empresa americana, por exemplo. E eles vão estar lá trabalhando por você. Independente de onde você estiver. E é isso, galerinha. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês um pouco de como é que é. E, pessoal. Falando um pouquinho mais dessa visão de futuro. O que que vai sobrar pra humanidade? Porque a tendência é todo serviço manual ser trocada por máquinas. Qualquer coisa que precise de uma dependência de ser humano fazendo alguma coisa. A máquina vai substituir. A gente vai ter tempo. Bill Gates mesmo. A Microsoft tem patentes pra o computador já começar a transferir consciência. Pra você começar a transferir consciência. Partes da sua consciência pro computador. E o que vai sobrar pro humano é arte e gerar conteúdo pra esse tipo de plataforma. Por quê? Porque o ser humano vai ter tempo. O ser humano precisa gastar o tempo. Não é gastar o tempo. Mas o ser humano. Esse valor que o tempo vai ter. Vai ter que ser... É monetizado por essas empresas, né? Ou seja, vai sobrar arte e trabalhos criativos. Nada mais. Ah! Outro exemplo de que no futuro os empregos não vão mais existir. Se dão pelo nosso... Um dos maiores gênios publicamente conhecidos da atualidade. Que se chama Elon Musk. O senhor Elon Musk tem um modelo de automóveis. Uma marca de automóveis que... Não existe concessionária. São carros elétricos. Como assim não existe concessionária? Se você compra um Tesla. Você vai comprar pelo site. Você vai receber o carro em casa. Se você mora nos Estados Unidos. Ou eles vão enviar pra concessionária de outra empresa. Que esteja mais próxima de você. Aí... Beleza. Por que que as outras concessionárias de outra empresa vão receber o Tesla? Porque ele tá pagando por isso. Em vez dele... Em vez... Imagina. Você... Em vez de ter que construir um concessionário. Alugar um espaço gigantesco da concessionária. Você paga ali. Pelas horas que o carro tá esperando o dono chegar. E... Pô... Olha a economia de custo nisso. Você não tem que pagar o funcionário. Você não tem que pagar a limpeza do lugar. Você não tem que pagar a conta de água. De luz. Nada. Você tem que pagar o aluguel de algumas horas do estacionamento do carro. Beleza. O que mais o carro elétrico contribui para não existirem mais empregos no futuro? Não existe revisão. O carro não tem óleo. Não tem troca de óleo. Não tem troca de peça. Você simplesmente, quando chega um determinado tempo, a bateria ou o motor é substituído. Mas é uma economia de custo absurdo. Outro ponto que o elétrico contribui. Combustível. Você não precisa ir mais em posto de combustível. Você não tem que parar em posto de combustível. Ou seja, você não precisa mais de postos de combustíveis. E olha o tamanho disso. Olha o volume disso. Petróleo não tem como acabar. Isso é uma ilusão que muita gente acha. Porque não é só combustível que o petróleo produz. Plástico, por exemplo, etc. Nunca vai deixar de funcionar o mercado de petróleo. E aí, você pode estar pensando. Beleza. Tudo que você disse até agora faz sentido. Alguns empregos, realmente, as máquinas já substituíram. Mas existem coisas que a tecnologia ainda não tem capacidade de fazer. E isso é verdade. Porém, tem outro fato. No próprio podcast. O primeiro podcast do Joe Rogan com Elon Musk. Eu não sei se foi lá que você viu esse fato. Mas já vi isso em vários outros livros. Que os processadores. O que seria meio que o cérebro do computador. Ele dobra a capacidade de processamento. E diminui metade do tamanho. Em uma média de cada 18 meses. Isso não acontece mais com o cérebro humano. O cérebro humano não dobra a capacidade de raciocínio. E não dobra mais como espécie. A capacidade de armazenamento de dados. Ou seja. Logicamente e matematicamente. Vai chegar um ponto que as máquinas. Se igualarão a capacidade do cérebro humano. E vão começar a ultrapassar. E não tem fim. É sempre. Porque chega um ponto que ela começa a se melhorar. O próprio senhor Elon Musk já disse que isso está acontecendo. Vai chegar um ponto que a tecnologia não é mais alcançável. E resta a nós. Como o próprio Stephen Hawking. Aquele cientista cadeirante fala. O Stephen Hawking mesmo diz que isso já não tem escolha. A humanidade já não tem escolha nesse tipo de coisa. A tecnologia vai passar. E um dia a gente vai ser como se fosse o ser humano e o labrador. A gente é o cachorro. E a tecnologia é o ser humano. É a espécie mais evoluída. E cabe à humanidade direcionando a tecnologia como amiga. E o Stephen Hawking era bem otimista. Ele acha isso ótimo para a humanidade. Porque a tecnologia consegue... A inteligência artificial consegue resolver problemas melhor do que a gente. Porque chega um ponto que ela pensa em coisas que nós não somos capazes. É outro tipo. Imagina o negócio que... Você está pensando e ele já fez. A calculadora já é isso. Faz um cálculo absurdo. A memória de um computador já é isso. Ela armazena o fato. A visão. Pensa em um vídeo. Ela armazenou um trecho de sua visão. Só que a memória é perfeita. Você consegue conferir cada detalhe. Cada cor. Cada centímetro da imagem. Beleza. E isso não é uma visão terrorista. O Elon Musk tem uma visão meio terrorista sobre isso. Ele disse que as pessoas deveriam pausar isso. Mas como não pararam antes do Google e Facebook, por exemplo. A gente não tem mais escolha. A visão do Elon Musk é isso. Já chegou também. Ele concorda com o Stephen Hawking. Porém, já não tem mais volta. E ele tem medo disso não ser positivo. Mas ele disse que é a mesma coisa que o Stephen Hawking. Se a gente direcionar para um caminho legal, beleza. Vai dar tudo certo. É como se a tecnologia fosse um ser que desenvolve o amor. Porque foi a gente que criou a tecnologia. Mas pensa o seguinte. Você como ser humano, você tem seus compromissos do dia a dia. Imagina você estar saindo para o trabalho e aí do caminho da sua porta até o portão da sua casa, você pisou em uma formiga. Sacou? Você tinha um objetivo. Ir da sua casa até o seu portão. Beleza? Você estava cumprindo uma missão lá maior na Terra. Que era ir ao trabalho e seu trabalho gera alguma consequência para o mundo. E aí você pisou nessa formiga no caminho. Era a sua intenção pisar na formiga? Não. Mas sabe? Aconteceu. Sacou? Tentando cumprir o seu objetivo, vão ter coisas que aparecem no caminho. Que a circunstância pode ser insignificante para o ser, tecnologia. Mas para a gente pode ser a morte. Isso é bem, sei lá, visão de 100, 200 anos. Não sei lá quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Pô, que é o... Isso é uma fala do Stephen Hawking, tá gente? Não é minha. Essa metáfora de você indo até o seu trabalho pisando na formiga no caminho. E o objetivo desse podcast é... Desse vídeo específico agora. Questionar. Levantar esse questionamento de que... Será que você está se preparando para esse futuro que vai chegar? Você está desenvolvendo suas habilidades para coisas que vão ser recompensadas nessa realidade? Que já é hoje, não é amanhã? Por exemplo, um programador, alguém que trabalha com marketing de uma empresa, sei lá, um próprio videomaker, Ganha mais dinheiro hoje do que um engenheiro, do que um advogado, do que um médico, do que as profissões tradicionais. E isso é o óbvio, porque é escalável. Eu trabalhando com internet, não existe mais limitação numérica de clientes, não existe mais barreira geográfica de... Pra onde eu posso fazer esse serviço? É algo totalmente escalável. E riqueza vem de escalabilidade. Você... A maneira mais fácil de se tornar um milionário é agregando valor a um milhão de pessoas, ganhando um real de um milhão de pessoas. É isso o vídeo, dá um like aí, compartilha, se inscreve, ativa o sininho que tem aí do canal, que isso ajuda bastante no algoritmo do YouTube, que o YouTube entende que as pessoas querem ver esses vídeos novos quando sair desse canal. Então esse canal faz vídeos que as pessoas gostam de assistir, então as pessoas vão passar mais tempo na minha plataforma por causa desse tipo de vídeo dessa pessoa, então esse canal é legal. Aí o YouTube entende dessa forma. Se eu faço o pessoal gastar mais tempo assistindo o YouTube, então o meu canal é bom pro YouTube. Ele vai ter mais tempo pra colocar anúncio, etc, quando o canal for monetizado. E é isso, galerinha. É isso que eu faço do meu futuro. Eu planejo os meus planos pra metas que, no longo prazo, no médio, curto até médio e longo prazo, o que eu tô fazendo vai me gerar uma recompensa desse novo, entre aspas, novo mundo? Vai e vai valer a pena? Só que eu não interesso se vai demorar, porque vai chegar, você querendo ou não, o mais certo do tempo é que ele vai passar. É isso aí, tamo junto. Falou!